Olá amigo, o Solar TV começa agora mais um Solar Café para você. Nós estamos chegando a mais um final de ano de 2019 e é bom lembrar dos amigos, exercer aí o amor, rever antigos amigos e fazer novos amigos. E aqui no Solar Café é assim, nós trazemos você para tomar um café conosco. E hoje nós temos a ilustre presença de um grande amigo nosso, o Guilherme Crispim, que é um consultor especialista em BIPV. É isso, Guilherme? O Guido dizem que é. Obrigado, obrigado pelo convite de vocês. É sempre um prazer falar com vocês. Acho que é uma conversa sempre muito produtiva, positiva. E hoje a ideia é isso, falar um pouquinho do BIPV. Exatamente. E o Guilherme, quando nós estivemos na Intersolar, nós nos afeiçoamos muito a ele. E na época na Intersolar foi um dos estandes que chamou a atenção por conta da fachada em vidro, do vidro solar. E vamos adentrar então a esse assunto e saber um pouquinho sobre essa novidade, o que ela representa no mercado. Primeiramente, eu falo BIPV, as pessoas devem perguntar o que é BIPV. Guilherme, o que é BIPV? Então, eu mesmo também levei uns seis meses para entender. O BIPV é uma sigla na língua inglesa, que quer dizer Build Integrated Photovoltaic. Se a gente for traduzir isso para o nosso português, seria a fotovoltaica integrada à construção. E aí é onde a gente entra nesse tema. Por que eu gosto tanto e faz tanto sentido para mim essa discussão? É notório, a gente, Solar TV, é notório que o mercado solar, ele é um mercado que vem se apresentando aí já há algum tempo no mundo, já há mais tempo no Brasil, pelo menos nos últimos, vamos colocar aí, seis anos, sete anos, desde a primeira resolução e tudo, a gente já tem um caminho trilhado aí, e a gente observa ano a ano que isso vem se desenvolvendo. Não está consolidado, tem muito por se desenvolver, mas já é um caminho trilhado. E o BIPV, a fotovoltaica integrada à construção, ela é um conceito que também vem buscando o seu espaço, no meu entender faz muito sentido, porque é você poder utilizar de materiais no processo construtivo hoje de uma edificação. Certo? Então, assim, tem uma série de vantagens à hora que você começa a pensar dessa forma. E se a gente for até numa questão mais conceitual, é entender que tem uma determinada fachada, num determinado vidro, que é onde você consegue usar o BIPV, você tem hoje vidros que são fotovoltaicos, você tem elementos de fachada hoje que também tem a característica de terem uma estética muito elaborada, ou seja, são muito bonitos e também geram energia. Então, se você pensar, poxa, são soluções muito interessantes e que acabam, inclusive, levando, convergindo em outras soluções que vão até além do BIPV. A própria questão hoje, falando especificamente de BIPV, mas telhas, você tem hoje, já aqui, estou falando no Brasil, isso tudo que eu estou dizendo é já falando do mercado brasileiro, que já tem disponível aí. Você tem hoje a possibilidade de cobrir uma casa inteira com uma telha fotovoltaica. Então, você imagina, poxa, se eu vou colocar um elemento ali de veração em uma telha, eu posso colocar uma telha que me gera energia. Eu vou fazer uma fachada, eu vou colocar um elemento de fachada, qualquer que seja ele, hoje eu conheço um pouco já, em função até disso, das possibilidades que tem no mercado, você tem elementos que eu chamo de elementos passivos, no meu olhar, porque não geram nada, para elementos ativos, que geram energia, me entregam um resultado energético e também financeiro. Então, assim, existem N possibilidades. Você tem possibilidades também para elementos mais maleáveis, hoje você tem a possibilidade de uso, dependendo da circunstância, de outras tecnologias, por exemplo, como o OPV, que é uma tecnologia que a gente até no Brasil está bem desenvolvido nela, nós temos uma boa empresa produzindo, somos uma referência nesse ponto. Então, assim, Guido, a hora de falar de BIPV, eu acabo fazendo uma curva em algum momento, porque, na verdade, esse conceito, ele é para mostrar, eu gosto dele, que ele é para mostrar que a solar, a geração de energia através do sol, ela tem um amplo espectro de possibilidades. Então, é um tanto disso que eu acredito. E, em off, aqui, antes da entrevista, nós falamos exatamente isso. Que essa entrevista seria uma coisa, não mais para falar sobre empresas e nada, uma coisa mais intimista. E, aproveitando da presença do Guilherme aqui, é muito bom ter esse momento para extrair do Guilherme esse conceito de sustentabilidade que está tão em moda hoje, até as crianças já estão cultivando isso dentro delas. Falando do futuro, Guilherme, como você vê o futuro da humanidade, o futuro, o nosso futuro, com BIPV? Ainda bem que você colocou esse com BIPV no final, porque, senão, a responsabilidade era grande. Pensar o futuro da humanidade é uma tarefa árdua, ainda que todos tenhamos que contribuir e pensar como é que a gente participa disso. Mas, esse conceito, a gente pensando, por que eu acredito que isso é positivo, nós estamos caminhando cada vez mais para a ideia de smart cities, cidades inteligentes. Nós estamos percebendo uma mudança significativa também em outros usos, em outros modos de fazer e de viver. A questão da mobilidade urbana, a discussão sobre mobilidade urbana está presente aí. A questão da indústria 4.0, então, a gente está falando muito hoje em inteligência artificial, a gente está falando muito hoje em Big Data, ou seja, a gente está falando muito hoje em softwares e aplicativos e tudo para facilitar muitas coisas na nossa vida e tornar ela mais eficiente dentro desse conceito também. você fazer melhor tentando usar menos recursos ou recursos melhores. E as coisas estão ligadas, está tudo ligado. A hora que eu vejo um vazamento de óleo, que estão tentando descobrir, inclusive, óleo de quem? Que pega não sei quantos mil quilômetros de praia, independente se ela é brasileira ou de qualquer outro lugar, o planeta é um só, e que é óleo, é porque a gente está tendo que transportar óleo ainda. A gente precisa transportar óleo? Se a gente pensar enquanto civilização, você vai dizer, não, em algum momento a gente precisou, fez parte do processo de desenvolvimento, se a gente for pensar a Revolução Industrial, queimou muito carvão e tudo, foi bom, a gente tem hoje alguns, a gente está vivendo mais, e vivendo mais e melhor. Eu, pelo menos, vejo dessa forma muita coisa para se resolver, não há dúvida, mas isso tudo é em função desses desenvolvimentos. Então, veio surgindo tecnologias mais inteligentes e essas tecnologias mais inteligentes, elas vieram proporcionando isso. A gente já está discutindo a possibilidade de quantos anos vão viver os próximos seres humanos. Então, tem que mudar a maneira de pensar. Se a gente vai viver mais e vai ter mais gente e vai mular um gasto daí, a gente tem que reduzir alguns consumos nossos. Então, você vê que, se a gente for começar a falar aqui, está tudo ligado. A gente falou de qualidade de vida, de ampliação de tempo, de outros consumos, de mudança de comportamento, e isso passa pela energia. Isso vai passar, necessariamente, pela maneira como nós consumimos energia. Então, é uma questão ambientalista, uma questão lógica. se eu continuar consumindo e fazendo como eu fiz até agora, o planeta não suporta, espera que a gente vai ver, a gente já está vendo de alguma maneira. Então, assim, não querer enxergar. Então, Guilherme, tá, mas então volta, volto. O BI PV, para mim, tem a ver com isso. A hora que eu construo uma edificação, um edifício, eu aproveito que a fachada dele pode me gerar energia para o consumo do que está acontecendo ali dentro, de algo que vai acontecer, se Deus quiser, todo dia, daqui a 12 horas a gente vai ter sol em algum momento de novo, opa, isso é inteligente, isso está congruente com essa discussão toda que a gente está tendo aqui agora. A hora que eu posso aproveitar o telhado de uma casa que até então não estava gerando energia e passa a gerar energia para aquela família que está ali, para aquelas pessoas, para aquela atividade, de forma renovável e limpa, opa, isso é interessante, isso faz sentido com o que eu estou pensando e falando. A hora que eu crio um espaço, como o pessoal em Curitiba fez agora esses dias recentes, para eu parar, o patinete que está todo mundo usando, a bicicleta elétrica que boa parte das pessoas já começam a usar nos grandes centros, você fala, isso também é inteligente, eu crio um espaço onde o próprio espaço que foi o que fizeram lá, fantástica a ideia, carrega aquele patinete elétrico que está recebendo a energia do sol, que está parada ali e que eu já deixo ali para o próximo pegar e que já está carregado, ele não fica jogado no jardim, em alguma coisa. Entendeu Guido? Está vendo como é que as coisas vão avançando, evoluindo? Onde é que eu entendi que eu posso contribuir nisso daí? Eu posso contribuir nisso daí, dizendo para o mercado, mercado, olha gente, presta atenção, temos maneiras mais inteligentes que já estão um pouco mais à frente de se fazer isso. Essa é, então gira e a gente volta na possibilidade do uso da energia solar, não só da maneira como a gente está vendo e fazendo, mas de outras formas também que somam. São inúmeras formas, já visto, recentemente estivemos lá conhecendo o Jardim Solar em Campinas, que é uma iniciativa, vou aproveitar o momento, esse momento é um grande momento para você mandar um beijo para sua esposa, porque é a Flávia, um grande abraço para a Flávia, está à frente de tudo isso, aproveita, vai. Então, essa ideia dessa iniciativa de a gente começar a mostrar de fato para as pessoas a questão do Jardim Solar que vocês tiveram lá e tudo, então, ali é um exemplo vivo, pegamos uma área, um espaço, trocamos, propusemos uma cobertura para criar um espaço que é muito agradável, de convivência entre as pessoas e tudo, as famílias, muitas têm, um espaço na sua casa e que, vou fazer um pergolado aqui, pegando um exemplo simples, estamos pegando um exemplo que você citou aí do Jardim Solar, poxa, por que não fazer um pergolado fotovoltaico? Aí eu vou cobrir essa área, por que não cobrir essa área com um elemento fotovoltaico que te gere energia? energia. Então, nesse caso específico, a gente usou um vidro com passagem de luz natural, eu falo que ele é um 3 em 1, ele é o elemento de veração, ele faz o papel de um elemento para não permitir chuva e qualquer outra questão relacionada a isso, então, ele está fechando ali como um telhado, mas ele passa a luz também, porque a gente aproveita o espaço ali, porque a luz do sol sempre é bom também, a gente quer fazer uso disso, e é o passo que ele também está gerando energia, então, foi para mostrar que isso é possível já hoje se fazer. Agora, vamos pensar se fosse um galpão logístico, não faz todo sentido um galpão logístico você ter um ambiente que muitas vezes você precisa usar luz artificial, porque ele está fechado com um telhado, então, ele tem que pôr luz artificial, aí eu tiro a necessidade de luz artificial, porque passa a luz, ele faz o próprio elemento de vedação que alguém ia ter que vedar aquilo ali, e ele está gerando energia, então, ele não consome, ele gera na outra ponta, porque eu estou pensando de forma mais eficiente o uso desse recurso. Então, assim, eu acho que vale a pena pensar a possibilidade de geração que vá um pouco além só do que a gente já faz hoje, que eu já acho que já faz muito bem feito, que é energia renovável, todas elas, a gente está falando aqui da Solar, mas tudo aquilo que eu acho que tem inteligência embarcada, você fala, opa, isso é uma maneira melhor de eu fazer algo que já foi feito. E energia nós vamos precisar sempre, o mundo se move assim, a sociedade se move assim. Bom, gente, rico de informação esse meu amigo o Guilherme, tanto que Guilherme eu queria fazer um convite, vou trazer você novamente aqui, nos outros programas também, tem o Solar Responde, tem vários programas que nós temos, para você falar um pouquinho sobre outros assuntos, agradecendo mais uma vez a sua presença e as informações aqui que você conseguiu passar para o nosso telespectador, e você, que está aí do outro lado da telinha, venha tomar um café conosco também, porque aqui o café na Solar TV tem cheirinho de bons negócios. Obrigado. Solar Café, até o próximo com você.